A gente vai te atualizar agora sobre a operação que foi deflagrada entre as polícias civil e militar lá em Carandai. Essa é uma operação de combate ao tráfico de drogas lá na região. Ontem a gente já falou aqui sobre esse caso, nós trouxemos algumas informações iniciais, já que a operação ainda estava em curso, na hora do alerta a operação estava acontecendo lá em Carandai e hoje de manhã foi divulgado o resultado dessa manobra, gente, que contou com 75 policiais. Ao todo, foram 5 pessoas prisas, além da apreensão aí de um revólver calibre .32, também munições, 180 pedras de crack, também porções e peso de maconha, cocaína e aparelhos celulares. Também foi apreendido um veículo, viu, durante aí as ações dessa operação e diversos materiais que são usados ali pra poder embalar droga, além de dinheiro. Mais de 7 mil reais foram apreendidos aí na casa de um dos investigados, de um ali dos suspeitos que foram alvo de mandados. Um dos principais objetivos dessa ação é o combate no confronto entre as facções do crime por conta da disputa por pontos de vendas de drogas. Você está acompanhando imagens lá da cidade de Carandai, onde mais de 70 agentes de segurança, entre policiais civis e militares, estiveram empenhados nessa operação de combate ao tráfico de drogas e também na disputa de facções ali criminosas por conta do comando do tráfico lá em Carandai. Isso aconteceu no bairro Coab, lá em Carandai. Você viu, terminou com 5 prisões e uma série de elementos apreendidos. Isso aconteceu no bairro Coab.